E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E hoje eu vou falar de Curitibanos, uma cidade localizada no centro de Santa Catarina. E já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook e me segue nas redes sociais aí. Curitibanos tem mais ou menos 40 mil habitantes. E todo mundo espera a festa tradicional da cidade, que dura 5 dias, traz bastante turista, banda famosa. E é como se fosse uma festa do pinhão, mas em vez de ser pinhão é festa do alho. Lá é conhecido como o capital nacional do alho, até porque tem muita produção de alho. Lá também tem a Expo Car, que é um evento muito grande, que tem bat-car, rancada de caminhão, fast food e até desfile de carros antigos. Lá tem o parque aquático Harry World, o cinema do supermercado Queluz, o buliche Beer House e o Pinheiro Tênis Clube, que é só pra sós. Curitibanos foi palco de várias revoluções históricas, guerras e também passagem de tropeiros pra guerra da farroupilha. Hoje em dia tem dois campos de duas universidades, a UNC e a UFSC. E tem muitos cursos que envolvem animal, floresta, mata, engenharia florestal, veterinária, agronomia. E o que mais tem na cidade é bar. Onde você anda na cidade tem bar, 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 bar. E se você vai andando e percebendo os nomes dos bares, você vai vendo que todos os bares são de mulher, uma mulher do lado da outra. Tem o bar da Tânia, o bar da Maria, o bar da Luísa, o bar da Marisa. E tem um bar grande que abriu famoso esse ano, o Botinas Bar. O pessoal da UFSC vai muito pra lá e três cervejas são 10 reais lá, então vale a pena. Tem dois clubes da cidade de balada noturna, que é o Lost Club e o Casarão. E eles entram na disputa pra ver qual é melhor. O Casarão entrou com uma parceria também com o Botinas Bar. E se você fizer esquenta lá no bar, você não paga a entrada no Casarão. Lá também tem uma festa chamada Embalo da Bete. Só pelo nome já dá pra ver que é um baile mais, né, terceira idade, né, sênior. Tem também o Chaxim, que é só música sertaneja e bebida barata. E também tem o Bailão do Chimia. E lanchonetes não tem McDonald's, mas o mais conhecido é o Davi Lanches. Também tem o Sandines Lanches, o Sony Lanches. E tem o Subway também. Um lugar muito conhecido em Curitibanos é o Parque do Capão, onde a pegação rola solta. Também tem o Bar do Bulicheiro, que é um lugar lá onde os velhinhos jogam baralho. E o Nativos Pub, que é um lugar lá onde a pessoa curte música eletrônica, vai lá. A cidade não tem shopping, mas tem o Master Center, que é um lugar lá que tem várias lojinhas. E o Colégio Particular tem um só na cidade. Que é o Colégio Maria Imaculada, das Irmãs Azuis. Quem nasceu na cidade e se mudou da cidade pra trabalhar fora, estudar fora. Sempre na época do Natal, volta pra passar o Natal com a família, o fim de ano ali. E o pessoal se reúne no deck do casarão pra ficar bebendo e conversando com a família e amigos. E na pracinha da Igreja Matriz, sempre tem gente bebendo e fumando lá também. Curitibanos é uma cidade que me disseram que todo mundo conhece, todo mundo. Que se sai uma notícia, todo mundo fica sabendo. No Curitibanos o pessoal gosta muito de beber chimarrão, até porque é a cidade dos tropeiros. Tem o Parque Pouso dos Tropeiros, que é onde os tropeiros dormiam lá, passavam a noite lá. E ficou conhecido como o Parque dos Tropeiros. Uma coisa que o pessoal fala muito é top, top. A palavra top é usada, top. Isso é top, isso aí é top. A balada Lost é top. O pessoal que vai na balada Lost é top, hein. Top, top, top. Nego também é muito usado. Tipo, meu Deus, nego. Tá frio hoje, hein? Meu Deus, nego. Tem que dar com um gato morto na cabeça. O pessoal usa muito o termo APA. Joguei bola de APA hoje. Nossa, hoje eu trabalhei de APA. Ai, caraca, eu apanhei, apanhei de APA. E quando alguém te chama na rua, o pessoal fala assim, ô teu, ô teu, ô teu, ô teu, vem aqui, ô teu, ô teu, tudo bom? Ô teu, ô teu, ô teu, ô teu, ô meu, ô meu, ô meu, ô meu, ô meu, ô teu não, ô meu, ô teu, ô teu, ô meu, ô teu, ô teu. O pessoal também fala o R puxado no porta-porco. E o pessoal também usa tais e vais muito. Tais louco. Tu vai sair, tu vai, vai, vai embora. O pessoal também usa termos tipo sartar os butchadubons. A isá, a isá é tipo um elogio. Aleijada, aleijada pode ser uma mulher gostosa. E mais credo é quando alguma coisa é horrível, tipo mais credo. Se uma coisa aconteceu agora há pouco, agora há pouco em curitibanos, o pessoal fala que aconteceu desa hoje. Desa hoje aconteceu. E se alguma coisa é boba, o pessoal fala que a coisa é abobada. Você pode ser um abobado aí, um abobadinho. Se você falar alguma coisa e a pessoa responder assim, adenão, 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 adenão significa sim, sim. Uma dica pessoal, inclusive é uma dica importante aí. Sim é mais fácil do que falar adenão. Mas o pessoal acha bonito falar adenão, adenão, é sim. É sim, só é fácil. Japona significa jaqueta. Se alguém falar, tô pra terra, hoje eu tô pra terra. É que a pessoa tá cansada. Se alguém tá atorado de fome, a pessoa tá morta de fome, morrendo de fome. E se você ouvir uma frase assim, te arranca daí, espirro de pica, significa que alguém tá mandando um garoto sair dali. Te arranca daí, é sair daí, espirro de pica, é um garoto, uma pessoa pequena. Quando alguém acha estranha a atitude de outra pessoa, a pessoa fala assim, olha o tipo do jeito do garoto do piador. E quando alguém se encontra, a pessoa pode falar assim, ô piapançudo, quanto tempo. Nossa, hoje eu comi de se babar tudo. Significa que a comida foi bem gostosa. O tempo em curitibanos é bem variante, assim, de manhã pode nevar, já nevou na cidade, bem frio. E de tarde, tu pode tá na piscina já, morrendo de calor. Uma história engraçada de curitibanos é que um cara pediu uma mulher em casamento, fazendo um outdoor com a cara da mulher lá, pedindo ela em casamento. E o pior, não é nem isso, o pior é que ela não aceitou, ela negou, ela não quis casar com ele. E ficou lá, quase um mês, o outdoor na cidade ali, pra todo mundo ver o quanto o cara é babaca de ter pedido a mulher assim em casamento. E também teve uma mulher que botou no jornal da cidade. Eu quero ter prazer, trabalho no mercadão e se você quiser me conhecer, é só entrar em contato. A galera de curitibanos, pelo jeito, tá precisando conhecer uma coisa muito útil, que se chama Tinder, né? O Tinder facilitaria a vida. Me disseram que também na cidade tem várias garotas que são conhecidas por causa que se acham modelo. Pela rede social e também do jeito que elas andam na rua, parecem modelos. Mas realmente tem bastante garota bonita, mulher bonita na cidade. Inclusive me disseram que vários homens, vários caras se mudam pra curitibano só por causa disso. As garotas bonitas. Mas, meu Deus do céu, o que que leva um cara a se mudar de cidade só pra ver garota bonita? O cara morava onde? Morava no inferno? Morava o quê? E eu volto a dizer, tem uma coisa chamada Tinder, que resolveria o problema de qualquer um aí. Na cidade tem uma casa de mulheres, né? Uma casa ali de trabalho, trabalho, né? Aquela coisa assim, ó. Que se chama Blue House. E também tem a Oasis Boate, que me disseram que encontraram paraguaias lá dentro. Paraguaias é contrabando B, né? D, disso aqui, ó. Contrabando disso aqui, ó. Teve uma época, antigamente, que a cidade teve um bar que se chamou Chochotas Bar. Mas foi fechado, obviamente. Fecharam o lugar, obviamente, por causa do nome, né? O nome que, né? Nome, nome muito é... Nome também. E me mandaram também uma listinha de coisas pelas quais a cidade é muito conhecida. Curitibanos é conhecido por ter a melhor penitenciária de segurança máxima de Santa Catarina. Curitibanos é conhecido por ser cheio de lombada. Lombada. É conhecido por ser o lugar onde aconteceu a guerra do Contestado. Curitibanos é conhecido por começar com cu e terminar com anos. A palavra, realmente. E Curitibanos também é conhecido por ter uma empresa gigante, chamada Bernek. Bernek. E me disseram que todo mundo de canoinhas conhece alguém. Tem alguém na família que trabalha lá na Bernek ou na União Fosforeira. Se você conhece alguém que trabalha na União Fosforeira ou na Bernek, coloca nos comentários aí. Marca a pessoa pra ela ver esse vídeo aí e compartilhar. Lá na cidade é onde nasceu o lutador muito conhecido como Nego. O Gleico Moreira que ganhou o programa lá da Globo. O Tuf 2015 da Rede Globo ele ganhou lá e é muito famoso, todo mundo conhece ele. O Nego Gleico Moreira é lutador e ele vem aqui, ó. Muita gente importante, grandes nomes do Brasil passaram pela cidade. O monge João Maria previu que uma cobra preta iria atravessar a cidade. Anitta Garibaldi passou pela cidade. Bento Gonçalves também. Mas de qualquer jeito, os caras mais fodas da cidade são e sempre serão o Barba Azul e o Fábio do Cemitério. Esses caras todo mundo conhece, todo mundo acha foda. E se você for morar lá, tem vários bairros que você pode morar. Tem o bairro São Luís, conhecido como Buraco Quente. Tem o bairro Getúlio Vargas, que fica lá depois da BR. Enfim, tem vários outros bairros. Coloca nos comentários aqui qual bairro você mora, qual lugar você mora. E não esquece de marcar seus amigos aqui nos comentários pra eles assistirem esse vídeo de Curitiba. Não esquece de compartilhar esse vídeo, clica em compartilha e curta o vídeo. E se inscreve no meu canal do YouTube e curte minha página lá no Facebook. Também é muito importante você me seguir no Instagram, no Snap, no Twitter. Tá tudo aqui, ó. Cunha Lucas com dois S's. Você me segue lá e a gente conversa melhor, tá bom? Um beijo e até mais. Falou. Fui. Fui.